Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, só vim avisar pra vocês galera aí Que depois de muito tempo né galera aí Aquele item que eu gravei pra vocês que era possível gratuito E realmente é um item gratuito né galera Se vocês vêm aqui na loja né, vou deixar o link na descrição E vocês podem estar resgatando Vai ficar ativo né galera aí pra você estar ganhando esse item Até o dia 25 né galera, aí é de agosto Então aproveita tá bom? Então é só você vir aqui e resgatar o item, vou deixar o link na descrição Então é isso aí galera, ficando por aqui né, se eu tô no próximo vídeo E aí E aí